O coração acelerado, cores e promessas, como ser corajoso, como posso amar, quando tenho medo de me apaixonar. Mas ao assistir você sozinha, toda a minha dúvida de repente se vai. Um passo mais perto. Eu morri todos os dias esperando você. Querida, não tenha medo. Eu te amei por mil anos. Eu te amarei por mais mil. O tempo fica parado. A beleza em tudo o que ela é. Terei coragem. Não deixarei nada levar embora. O que está na minha frente. Cada suspiro. Cada momento trouxe a isso. Um passo mais perto. Eu morri todos os dias esperando você. Querida, não tenha medo. Eu te amei por mil anos. Eu te amarei por mais mil. O tempo todo eu acreditei que te encontraria. O tempo trouxe o seu coração para mim. Eu te amei por mil anos. Eu te amarei por mais mil. Um passo mais perto. Um passo mais perto. Um passo mais perto. Um passo mais perto. Eu morri todos os dias esperando você. Querida, não tenha medo. Eu te amei por mil anos. Eu te amarei por mais mil. Eu te amarei por mais mil. O tempo todo eu acreditei que te encontraria. O tempo trouxe o seu coração para mim. Eu te amarei por mil anos. Eu te amarei por mais mil anos. Eu te amarei por mais mil. Legenda Adriana Zanotto